Meus caros brasileiros, no momento de dor em que o Brasil passa por uma crise de pandemia, uma coisa que nos tem tocado é o zelo que os monarquistas têm pela família imperial, vista não apenas como uma amizade pessoal, mas sobretudo como sendo uma esperança para o Brasil do futuro. A família imperial, como todos sabem, foi tocada também por esse vírus. Vários dos meus irmãos foram contagiados. Felizmente, a maioria deles é a verbo alta e outros estão a verbo até alta. Dom Antônio, que foi atingido mais gravemente, ele esteve em seu município vários dias, um longo tempo ali, na UTI, na UTI de terapia intensiva. Aliás, em certos momentos em que nós mesmos temíamos pela vida dele, graças a Deus ele está superando uma crise. E as últimas notícias que eu recebi de minha cunhada é que amanhã ou depois ele já poderá voltar para casa. Ele continuará o seu tratamento em casa, não mais trancado entre as paredes de uma UTI, sem poder receber o carinho da família, o carinho da esposa, dos filhos que vieram da Europa para cá, Dom Rafael. Mas agora ele voltará ao lar. E nada melhor que o lar, por uma convenescência. Porque uma doença não é só uma coisa do corpo, mas também da alma. E a alma precisa exatamente ser alimentada, precisa do carinho da esposa e da família, que é a pequena igreja. E também o carinho dos santos sacramentos, em que ele poderá voltar a receber os santos sacramentos. Essa notícia é muito boa. Aliás, uma coisa que convém ressaltar, quando a situação estava pior, ele começou a ser tratado exatamente com a famosa cloroquina. E o médico dele, um médico que está acompanhando o caso dele, o Dr. Bruno, disse que a cloroquina era conhecida pelos jesuítas, no século XVI e século XVII, em que se tratava a Malávia. É um remédio muito conhecido e fez com que todos os regulamentos de avisas e situações de controle de remédios não puderam dar o primeiro momento para a maioria dos brasileiros. Agora, felizmente, está sendo liberada, foi liberada nos Estados Unidos e aqui no Brasil. já não há mais barreiras maiores pelo que usa a cloroquina. A gente vê o que é a sabedoria popular, o que é a bondade de Deus, o que é a cloroquina é tirada de meio de cérebro, de umas raízes, umas cascas de árvores, etc. E isso está resolvendo o problema da cloroquina e, sobretudo, abre esperanças muito grandes para o povo brasileiro. Vamos agradecer a Deus que essa pandemia está sendo superada. nós vamos ter um certo que é tcheno por alguns dias, mas, com a ajuda de Deus, o Brasil não tem as perspectivas trágicas dos países europeus. O Brasil, por causa do seu clima, por causa dos seus remédios, por causa do carinho do seu povo, o Brasil saberá superar essa crise. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja e saibamos ser reconhecidos à Divina Providência, à ajuda de Deus. Deus não abandone os seus. E, do que é assim? -